E fala rapaziada, como é que vocês estão véi? Tão de boa mano? Então rapaziada, é o seguinte véi, eu entrei aqui nesse evento que vocês já sabem né, que é o evento aí do Strongetings Eu entrei aqui véi, porque infelizmente eu tenho uma notícia muito ruim pra passar pra vocês né, eu sei que muita gente já sabe Oxente, que que é isso mano? Perna de Demogorgon, cabeça de cavalo, como assim véi? Eu sei que muita gente sabe já dessa notícia, mas pra aquelas pessoas que não sabem, mano Infelizmente, tá vendo esse lugar aqui rapaziada, que muita gente sabe mano, infelizmente esse lugar aqui foi nerfado véi Mano, eu tô muito triste véi, antes rapaziada, vocês estão ligados já do bug né, de tá utilizando duas contas, de tá utilizando autoclick Esse bug eu já até gravei pra vocês né, ensinando como é que faz e tal, só que infelizmente eles tiraram isso rapaziada Infelizmente mano, agora você não pode mais, tá ligado, fazer o bug utilizando duas contas mano Vou só mostrar aqui pra vocês tá mano, vou testar aqui ó, ao vivo Antes você entrava tá ligado, no mesmo jogo da sua conta secundária, você escolhia aqui e tal Você batalhava né, girava aqui o dado Mano, não importa se sua conta secundária dá o golpe, entendeu, ou sua conta principal Mas antes, deu o primeiro golpe, deu o primeiro golpe, você desistia A sua conta principal ganhava mano, o dinheiro né Mas agora vocês viram aí que eu não ganho mais né, ninguém ganha mais Você é obrigado a terminar o jogo mano, isso é muito ruim véi Porque além de demorar mais, tem as vezes chance de sua conta secundária ganhar, entendeu, da sua conta principal véi Muito paia, muito ruim mano Então esse lugar aqui já era galera, quebrou mano Quebrou esse lugar aqui e não funciona mais véi Então é isso mano, só vim aqui avisar pra vocês mesmo que não funciona mais esse bug mano, infelizmente Uma coisa que eu digo pra vocês mano, eu não vou mais fazer esse evento mano Eu vou só mostrar aqui pra vocês mesmo, quando os itens chegarem, mas eu não vou mais fazer esse evento véi Não tinha pra que eles tirarem esse bug não, tá ligado rapaziada Eles tiraram porque, eles tiraram mano, porque muita gente conseguia, tá ligado, dinheiro rápido e saia do jogo mano Isso aqui é tudo truque rapaziada, entendeu, é tudo objetivo mano As coisas são muito caras, você ganha muito pouco, por quê, pra quê É pra você ficar dentro do jogo jogando, entendeu Pra você ficar dentro do jogo jogando, então isso aqui é tudo sistema de truques mano Eu não vou mais ficar farmando aqui, não vou mais pegar nada Só vou mostrar pra vocês mesmo Não tinha pra que eles terem removido isso mano, removeram Eu sei que isso é um bug, o jogo tava quebrado né Esse tipo de coisa é pra eles resolverem mesmo, tals Mas, meio que foi sacanagem, tá ligado Eles poderiam ter deixado assim como o evento aí da Mulher Maravilha Que tem esse mesmo bug, tem como você tá fazendo E tá até hoje, entendeu, funcionando E esse daqui eles removeram véi Enfim, finalizar esse vídeo por aqui Esse vídeo eu só queria falar mesmo pra vocês sobre esse bug Que eles removeram véi, não tem mais como fazer E não existe mais né, nenhuma forma de tá ganhando dinheiro Por enquanto né, nesse mapa aqui véi Todos os jogos né, todos os minigames que você jogar Você vai demorar e você vai ganhar muito pouco mano É muito ruim véi Enfim né, fazer o que É nóis, valeu, falou e tamo junto rapaziada Fui E aí